No Éden, no bairro da Aparecidinha, onde o Rogério mora, e eu frequento quase todos os dias também, o número de pessoas que catam esse material na rua só tem aumentado devido à desigualdade e todos os problemas sociais. Então, eu acho que dá para fazer. E, se no Brasil nós não temos um bom exemplo, vamos olhar para o Japão. É um país minúsculo, territorialmente falando, e que recicla quase 90% ou mais, se eu não estiver enganado, de todo o seu material. Então, nós temos que buscar exemplos bons, não temos que ficar olhando se dá errado aqui em Votorantim, eu não vou olhar Votorantim, secretário. Nós temos que ser maior do que isso. Eu concordo com essa proposta de a gente olhar também exemplos fora do país. Acontece que o lixo é muito peculiar, seja ele no município, nos países, muda muito. Então, aqui, o nosso grande problema hoje é com relação ao plástico e ao papelão. A nossa cultura mudou. Nós compramos hoje quase boa parte pela internet e acaba vindo mais embalagem, mais plástico, mais papelão. E esses valores em si que estão ruins de serem comercializados. O alumínio, o metal, o eletroeletrônico, todos eles têm valores agregados interessantes. Mas não é esse que está indo. Aliás, o senhor comentou que os coletores... A gente vê poucos coletores na rua hoje. O que a gente vê são pessoas tentando achar latinha. Mas aqueles carrinhos que nós vínhamos, a gente não vê mais na cidade. Secretário, eu vou convidar o senhor para a gente andar lá no Éden, na Aparecidinha, no Espaço Um Dia. Lá vai ser uma alegria receber. Você almoça com nós no restaurante do povo lá. Vamos sim. E você vai ver que tem muitos. Tá bom. Muitos, tem muitos sim. Aceito o convite. E a gente tem que parar de pensar de ganhar só no preço. A gente pode ganhar na quantidade. Sim. Se tem muitos... Acho que é na escala, é isso mesmo. Na escala. É a escala. De todo jeito, há ganho. E a gente tem que pensar, principalmente, que nós estamos falando da Secretaria do Meio Ambiente. Porque nós estamos falando de custo, custo, mas não estamos falando do principal. Quanto que isso impacta o nosso meio ambiente? Então, nós precisamos tirar. Nós temos que parar de ter desculpa e tirar. Então, esse seria um ponto. E outro ponto que eu gostaria de discutir com o senhor, secretário, ali no Éden, nós não temos um parque. O bairro tem crescido absurdamente. Eu vou perguntar, vereadora. Estou sentado aqui de propósito, para me aprender com a vereadora. No Éden, dos oito anos que eu estou lá, o bairro tripicou de tamanho, literalmente. O loteamento onde eu estou hoje tem 278 lotes. Tem empreendimento com 700 apartamentos. São todos novos. E nós não temos um parque no Éden. Para que eu possa passear com a minha filha e com a minha família no final de semana, o mais próximo é o Chico Mendes. Porque, no Éden, nós não temos. Visitação, é. Exatamente. Nós temos parques naturais, quase todo o entorno. Mário Covas, que é gigante. Mas, no Éden, nós não temos. E o vereador sabe muito melhor do que eu, né, vereador? Eu estava lá antes de eu nascer, o vereador já estava lá ajudando o povo lá. Não entrega a idade dele, hein? Não, não é questão de idade, é de experiência. Então, a questão é o seguinte, junto com o ecoponto, tive até um desentendimento com o governo que eles queriam fazer um ecoponto a menos de 50 metros do Rio Pirajibu. Já estava certo. As máquinas estavam lá, não foi conversado com os moradores. Os moradores não sabiam de nada. Faço parte da associação do bairro. Chegaram com as máquinas lá e estavam fazendo e nós não aceitamos. Não houve uma discussão, não foi conversado. E, em outros momentos, nós já tínhamos conversado com o Poder Público para que, naquele local, fosse feito esse parque nosso. Nós temos o Rio Pirajibu, que é lindo. O Rio faz uma represa lá, numa parte dele. É um espaço que você consegue fazer uma pista de caminhada ali de uns dois quilômetros em torno, que seria muito útil, porque hoje só serve para descarte de lixo. E virou uma Cracolândia lá agora. Então, tem barraca lá, tem tudo. E nós não temos segurança pública, infelizmente. Então, eu queria saber do senhor, pelo pedido da Iara, se há algum projeto. Eu sei que o orçamento é terrível, mas se há algum projeto, ou se você pode, de repente, conosco, a gente criar alguns estudos para que fazer naquele lugar. Ali a gente pode fazer trilha, pode fazer pista de caminhada, colocar quiosque naquele local, para que possamos, sim, a família não precisar sair dali e ter que vir. Eu adoro ir no Chico Mendes, eu gosto de ir lá. Eu vou no zoológico com a minha família. Mas, poxa, não é todo mundo que tem essa condição. Sim, sim. Por mais que tenha tarifa reduzida no final de semana, nós que trabalhamos com o social mesmo, de lá embaixo, um real faz falta para essas famílias. Queria ouvir o secretário se... Com certeza. Vamos trabalhar juntos nesse sentido. Acho que a sua eleição pode nos agregar bastante. Nada mais oportuno do que alguém que conhece o local, que possa trazer propostas para o Executivo, e a gente constrói juntos, quatro, seis mãos. Ficamos à disposição, sim. O importante é construir. Quantas mãos não importa. Não importa de quem as mãos. Exatamente. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, secretário. Pela ordem de inscrição, a vereadora Fernanda e depois a Iara. A Iara quer o parque que ela está estruturando e vai sair, Iara. Não, é preocupação dos parques que têm a possibilidade de ser terceirizados, praças. Inclusive, é uma denúncia que eu faço aqui, secretário. Tem áreas que são pequenas, que têm árvores, que é perto da comunidade, que as pessoas estão querendo colocar carros, tornar estacionamento, porque tem um comércio, tem uma churrascaria, tem uma pizzaria, tem um empreendimento, e quer usar aquele espaço que é próximo como estacionamento. E sendo área de preservação, todas as quais a denúncia a senhora envia, a gente acaba verificando e tomando as devidas. Já enviamos. Já sim. Já enviamos. E foi tomada as devidas providências. Porque é algo assustador ter a... E daí entra naquela questão. Ah, não, estou adotando a praça. Eu estou adotando o lugar. Adotando pra quê? Pode até adotar, desde que ele mantém a área de preservação. Então, mas vai preservar como? Da maneira que está colocando. Então, esse é um problema real. Outra questão, secretário, em relação à arborização e recuperação das áreas degradadas. Nós temos em Sorocaba o incentivo do IPTU. Nós até fizemos uma lei para complementar a lei do ex-vereador Martinez, onde estabelecia aí uma isenção, um desconto, desculpe, um desconto no IPTU de 5% para quem tem uma árvore em frente à sua casa. E tem várias pessoas que têm, e daí tem o diâmetro, tem a altura, e isso dá o desconto. Até nós tivemos uma batalha para que esse desconto fosse realmente executado. Nós conversamos, tivemos apoio da Secretaria de Meio Ambiente com a servidora, conseguimos montar um relatório mesmo que comprovasse e que desse esse direito ao desconto. No entanto, nós temos várias pessoas que estão muito preocupadas. Nós tivemos as chuvas em janeiro, tiveram árvores que chegaram, se não a árvore, mas galhos caírem em cima da casa, quebrar o telhado, teve o muro de uma escola que foi quebrado, teve vários acidentes que ocorreram, não só de árvores que estão em frente à casa das pessoas, mas que estão nas calçadas e que precisam haver a poda. Nesse caso, nós temos demandas de pessoas que entraram em contato com o nosso gabinete, mas que também entraram em contato com o 156, há dois, três anos, e ainda não foi feita a poda dessas árvores. E é muito assustador pensar que nós temos uma empresa para fazer essas podas de árvore. Não sei qual é a quantidade, se é cobrado por quantidade de podas, de aves, de localidade, porque entra roçagem, entra várias questões. Mas hoje a gente tem um número muito grande de árvores que não estão sendo feitas podas. E nós temos um histórico anterior que foi feito incentivo de plantio de árvores, porém não foi orientado qual seria a muda mais adequada para uma calçada. Porque nós temos a estrutura da casa que é abalada, tem a estrutura do encanamento, que também traz transtornos. Muitas pessoas querem retirar a árvore, daí tem todo um problema que tem que, a SEMA ir para lá, os técnicos para verificar se a árvore está sadia ou não, se o problema que está acarretando é mais importante, se retira a árvore ou não. Então, tem vários poréns aí que a gente tem duas questões. Uma é a demora das podas. Gostaria de saber se tem uma resposta para isso, uma previsão para resolver. Nós teremos as chuvas de janeiro. O mês de janeiro, dezembro e janeiro começam as tempestades. Há o risco de acontecer novamente acidentes. E, segundo, em relação à retirada de podas, nós temos também como se dá isso. A empresa vai ampliar, não vai ampliar. Tem uma orientação para os novos plantios, das mudas que tem, porque a gente sabe que o Parque Tico Mendes entrega, faz a doação. Mas eu não vejo campanhas educativas nesse sentido. Eu ia fazer outra pergunta e acabei esquecendo, mas acho que seria essa, primeiro, das podas de árvores. Antes que o secretário inicie a resposta, a vereadora, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores, vereadoras e público presente, às pessoas que nos assistem também pela TV, que as audiências públicas aqui na Câmara do Plano Diretor, se não houver uma nova mudança de data, será dia 25 de outubro, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, e dia 25 de novembro, às 14 horas, aqui na Câmara. Então, fica registrado para os senhores vereadores terem conhecimento. Resposta aí do secretário. Vereadora, em relação às vistorias de pedidos de poda e corte de árvore, que é feito pela Secretaria do Meio Ambiente, a operacionalização do corte e da poda não está ligada à secretaria. Esse contrato é a Secretaria de Serviços Públicos da CERPA. CERPA. Com relação ao time, o tempo que, entre o cidadão, solicitar o pedido de corte ou de poda, está sendo conduzido de forma até muito interessante. A gente acredita que, até o final desse mês agora, a gente zere a quantidade de pedidos e aí a gente vai conseguir, em curto espaço de tempo, o cidadão entrar com o pedido e o técnico ir 10, 15 dias após o pedido dele para fazer uma análise. Se for pertinente o pedido de corte, por seja, enquadrado na legislação, a gente vai conseguir, com certeza, atender e encaminhar para a Secretaria de Serviços Públicos, que ela lá faz a programação. Entendo eu que a demanda deles deve ser muito grande, em especial quando começa realmente esse período de chuvas, mas a Secretaria tem dado conta, sim, desse acúmulo de processos. Até o final do mês, nós vamos zerar esse pedido de poda e de corte de árvores, que passar pela Secretaria vai ser praticamente quase que automático. Cuidado com esse termo zerar, secretário. O prefeito disse que ia zerar as filas de espera e nós estamos aí só vendo aumentar. De vistorias, de árvores, nós vamos zerar. Menos que esse final de semana ou dos próximos tenhamos aí chuvas em excesso, que possam acumular esses pedidos, mas no que tange isso. Agora, o que acontece, e acho que é oportuno a gente estar aqui na Câmara, é para a gente conseguir conceitualizar e difundir a questão do plantio e da manutenção das árvores. A gente tem muitos pedidos de corte, pode e pouco de plantio. Exatamente. É porque só tem problema, secretário. A pessoa planta e não tem o apoio da Prefeitura para fazer o corte, está na calçada. Ela está trazendo benefício porque a rua fica mais arborizada. A gente contribui com o meio ambiente. E tem casas que a grande maioria dos terrenos são 5 por 25 ou 7 por 20. Então, a frente das casas já são reduzidas. A pessoa faz um esforço, ela planta ali a árvore. Mas é uma decisão da cidade. A gente quer uma cidade sem árvore e uma cidade com árvore. Corretíssimo, eu defendo isso. Mas, em contrapartida, o munícipe não pode ser prejudicado. Ele tem que fazer o pedido e ser atendido. Não ficar aguardando três anos. Espero que zero e faço votos que isso aconteça. Porque nós estamos colocando em risco a vida de outras pessoas. Mas, de novo, esses pedidos que serão laudados, vistoriados e laudados, se pertinentes, serão encaminhados para o corte e para a poda. Esses que irão zerar. Isso, esses que irão zerar. Mas as podas de aves, o senhor não tem esse controle. Não, porque não é haver só a Secretaria de Meio Ambiente. É um serviço operacional. E acho que é meio... Vamos colocar que a Secretaria da SEMA, do Meio Ambiente, detém o incentivo do plantio, mas, ao mesmo tempo, não consegue dar andamento, não fica na parte dela, o corte que deveria. Porque tem muitos cortes que são feitos de forma drástica, que acho que não é... Já teve um momento, secretário, que a viradora aqui teve a ver essa secretaria, mas hoje não é. E tem uma secretaria, a SERP, que faz serviços públicos. O corte, a poda, é um serviço público. Mas, em cada Secretaria do Meio Ambiente, que eu coloco a contradição, porque eu acredito que vocês, a Secretaria teria mais elementos para fiscalizar, inclusive, como eu falei, as podas drásticas. Acho que vocês têm posicionamento em relação ao meio ambiente, que têm podas que são, de repente, horríveis. Essas são punidas, multadas. A PFL também. Mas esse problema das podas, então, a gente não vai resolver tão cedo. O colega Darwin tem, com certeza, alguma solução para isso. Acho que, em muito do que a gente conseguiu produzir, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, de conseguir avançar nas vistorias, nos laudos, acabou, obviamente, sobrecarregando ele. Então, a gente está represando um pouco mais nele, porque a gente está dando andamento nos processos que estavam para serem analisados. Ficar separado, acho que prejudica até e atrasa o trabalho. Pode ser que sim, vereadora, pode ser. Daqui a pouco, sou supersecretário. Se eu ficar com mais essa atribuição, não que eu me furte a trabalhar, mas acho que as competências podem... Precisa mais trabalhadores, servidores. Quantos têm fiscais hoje na Secretaria? Na Secretaria temos 12 técnicos que fazem vistoria, temos quase 120 servidores na SEMA. Então, nós temos fiscais, nós não temos nenhum. Não tem nenhum? Não. É, precisa rever isso. Mas temos a patrulha ambiental que faz o papel de fiscalização das questões ambientais. Sim, mas não está dando conta. Inclusive, tem lugares que a gente precisa até verificar referente a áreas cinturões verdes. Qual é a proposta, secretária? A gente tem muita área verde que, infelizmente, está sendo depósito de lixo, depósito de entulho, está sendo foco ali de... A sociedade precisa nos ajudar, não é? Ela tem, tanto é que tem os lugares que eu tenho observado, secretário, tem muitas pessoas que estão fazendo plantio, e daí entra a importância para que não seja um plantio irregular. A gente precisa também orientar a população que tem determinadas áreas que precisam ter ali árvores nativas conforme a região. E isso cabe à secretaria. Por isso que eu falo a questão de mais servidores. Mas, quando eu digo em relação aos cinturões verdes, a gente tem córrego próximo, que daí tem que ter uma parceria com a secretaria de meio ambiente. Tem áreas irregulares que estão sendo ocupadas por famílias e que o esgoto está sendo jogado no córrego que vai parar no Rio Sorocaba. Cabe à secretaria do meio ambiente também essa discussão. Não sei qual é o mecanismo que as secretarias têm criado para fazer essa logística, essa divisão de tarefas, o S comunicado em conjunto, para que não tenha mais poluição no Rio Sorocaba, nas áreas verdes. Mas, em relação às áreas verdes, nós temos no mandato o hábito de conversar com algumas comunidades onde está sendo jogado entulho, para que se torne uma área de lazer. Perfeito. Seja com estrutura de brinquedos, academia livre, de quadra de areia, que nós fizemos em vários espaços. Porém, a gente percebe que não tem depois uma manutenção. A gente precisa aí de ter uma visão a médio e longo prazo. Esperar trocar os clicadinhos. Não são a informação que eu pedi. Que é verdade, vereadora. A médio e longo prazo, quais são as propostas da secretaria em pensar esses cinturões verdes? Como eu citei anteriormente com o secretário, em relação a interligações entre os bairros. Quais são as propostas? O que tem isso de prejuízo em relação ao meio ambiente? Quais são as visões de ampliação, de acesso, mas defendendo ali o meio ambiente? Então, tem algum projeto? Sim, nós temos colaborado com a construção de uma proposta de plano diretor. E a questão dos corredores aí verdes, eu vou chamar assim. Os corredores verdes, que inclusive a gente indicou um valor para que fosse executado. Estão previstos nessa proposta de plano diretor que virá à Câmara nos próximos dias. Tem a participação ativa da secretaria. para que a gente consiga realmente manter e ampliar. Eu acho que essa é a proposta, pelo que eu tenho discutido e debatido com a Secretaria de Planejamento, a ampliação do quilômetro quadrado verde no município. A gente tem muito... Nós somos assim... Vamos colocar, a gente tem a sorte, a gente tem essa... É gratificante saber que tem vários espaços verdes, porém, não estão sendo bem utilizados, não estão sendo preservados. Se não tiver nenhum outro vereador, eu tenho uma pergunta, mas vou ver se tem mais algum que quer fazer. Não, vereador, pode. E daí nós vamos encerrar para ver se já chamamos a Secretaria de Números Jurídicos. Controle populacional e saúde animal. Secretário, a gente sabe que tem... Hoje, vindo para cá, vi um cachorrinho com coleira andando perdido. Lá tirei foto, quero ver qual grupo que vou colocar. Mas, assim, tem muito cachorro abandonado e tem muito cachorro que se perde, não é? E quais são os mecanismos para que as pessoas que perdem seu animalzinho divulguem nas redes sociais, mas, muitas vezes, tivesse uma central da SEMA, olha, perdeu seu cachorro, anuncie aqui, divulgue aqui, que as pessoas possam ir também. Encontrei um cachorro perdido, posso divulgar aqui. Quem sabe que perdeu seu animalzinho e pode ir no local. Acho que seria importante isso, porque hoje nós não temos. Ótima proposta. Nós temos um canal de comunicação para a adoção desses animais, mas podemos ampliar para, talvez, nessa mesma central, tentar buscar animais perdidos e abandonados. Nós temos muitos animais que são de rua ainda. E a gente sabe, se uma fêmea está no cio, ela vai reproduzir em um ano, pode reproduzir até 12 animais ou 16, se for gato também. Então, durante um ano, o acréscimo de um, nós podemos ter muitos. E a minha preocupação é em relação à castração. Porque foi divulgado que houve uma empresa que venceu o contrato, que estava fazendo a castração dos animais. Tem um número X de castração, mas não está sendo suficiente. Então, gostaria de saber se tem a previsão para ampliar esse número e qual será a ampliação da castração, não só dos animais que estão na rua, porque o canil também está sobrecarregado, a gente já visitou. Dá até dó dos animais que estão presos lá. Então, a gente precisa ter algum mecanismo que venha reduzir isso. A previsão para esse orçamento? Espera aí, um instantinho só, a secretaria aproveita. Já terminou a pergunta? Já com o munícipe também, que já está solicitando lá há algum tempo. Daí você responde os dois e já damos com o encerrado para poder entrar o secretário no Guarjo Jurídico. O senhor Carlos Augusto pode fazer a pergunta também, daí ele responde conjuntamente. Só ele respondeu a minha pergunta? Deixa ele fazer a pergunta. É que é diferente, vai misturar. Não, você não sabe. Vamos ouvir a pergunta dele primeiro. Por favor. Quero ouvir, então. Vai. Bom dia novamente a todos. Também é sobre cães. Há dez anos, eu morava em Peruíbe. Lá existem cinco entidades que abrigam cães abandonados. Uma delas tinha 600 animais e não tinha mais espaço para colocar nenhum. O centro de zoonose lá tinha cachorro até no telhado. Então, o descarte de cães é uma realidade no nosso país, nas nossas cidades. A posse irresponsável dos cães é uma realidade. Ai, que bonitinho. Põe lá em casa, ele começa a crescer, começa a dar trabalho, começa a dar despesa, abre o portão e deixa ele embora. Perfeito. Pelo amor de Deus, gente. E a Vila Hortência é privilegiada, entre aspas, nesse aspecto. Como tem cachorrinho que gosta de latir lá? Caramba! Será que as pessoas não percebem que o latidinho do seu cachorro alcança 110 decibéis e que ele invade a casa do seu vizinho e supera a TV com 40 decibéis? Que falta de educação! E por que a gente não age? Aí, secretário, vem a parte tenebrosa. Eu tentei contato com a sua secretaria para ver se consegui ajudar, de alguma forma, a tratar do assunto. E a primeira informação que eu tive é que a fiscalização da sua secretaria não atende o público. Seu secretário, qual é a lógica de um serviço público que não atende o público? Eu desconheço essa informação, Carlos. Recebi por telefone. Então, achei melhor fazer por escrito. E por escrito, tenho aqui comigo, se o senhor quiser, eu vi confirmações do tipo não há legislação que dê amparo. Como? Não há legislação que dê amparo à poluição ambiental, sonora? Não há legislação que dê amparo à perturbação do sossego do vizinho? Não há legislação municipal que proíba a perturbação do sossego e que atribua à Secretaria do Meio Ambiente o poder de multar? Existem as legislações. Essa, infelizmente, realmente não existe. Como? Não existe. Essa, não. Vamos encaixar mais a Jussara. Você está querendo também, Jussara? E é o mesmo assunto. E, para concluir, se o senhor presidente me permite, a orientação para procurar a polícia civil é a polícia militar. Meu Deus do céu! A perturbação do sossego é a atribuição da segurança pública e não do meio ambiente. Senhor secretário, está na lei. Se o senhor quiser, eu pego o texto aqui. Não tenho dificuldade com a lei. Eu tenho conhecimento. Então, está na lei. A perturbação do sossego não está na atribuição. Compete a Secretaria do Meio Ambiente agir nos casos em que há perturbação do sossego. A multa é de R$ 5 mil. Segurança Pública do Estado. Vereadora Jussara. João, eu só queria complementar a sugestão da vereadora Fernanda em relação, e a gente já conversou a respeito disso, mas deixar aqui registrado que o canil municipal e o zoológico precisam ter páginas para a divulgação dos animais e o zoológico dos programas educacionais que é desenvolvido ali, pelo menos dos programas educacionais. O canil municipal está, como sempre, superlotado e as adoções não vão acontecer se a gente não tiver uma divulgação efetiva. muitos animais que nós, enquanto protetores, divulgamos, a família é localizada por conta da divulgação. Então, isso é uma necessidade efetiva. O bem-estar animal e o zoológico, num primeiro momento, o bem-estar animal, com uma maior urgência, é de ter essa divulgação, de ter essa página. nos ajude com isso, vereadora. Obrigado, José. Respondendo só à vereadora Fernanda, com relação à castração no município, isso, nós temos programado para este próximo exercício 5 mil castrações lá na nossa unidade e mais 6 mil castrações nos mutirões. contamos com o apoio... Eu não sei dizer assim de cabeça os valores, eu sei as unidades, mas estão compreendidas no nosso orçamento, que é lá na nação 2050. Então, serão 12 mil? Não, 11 mil. 11 mil, sendo 5 por agendamento e mais 6 mil para os móveis. E contamos com a ajuda da senhora em emenda parlamentar. Para ampliar ainda mais, a Josi sabe passar o chapéu, já teve o compromisso do vereador Cristiano Pasco, que é deixar registrado aqui, falou que vai enviar 100 mil reais. Tenho certeza que o vereador João Donizete vai encampar também essa missão, que é um jeito de a gente conseguir controlar realmente essa população animal. Então, secretário, a gente faz o esforço para enviar emenda impositiva, mas acho que essa tarefa é da secretaria. Nós vemos aqui com suporte para auxiliar no controle populacional e saúde animal 12 milhões, que 12 milhões e 509 mil de reais, a gente tem aí um valor que, se for pensar para a saúde animal e o controle populacional, daria... Eu sinto uma dificuldade de ter uma estatística de quantos animaizinhos estão sendo recolhidos todos os anos ou mensal, qual é isso de... Qual é a probabilidade de ter aumentado, não ter aumentado, o número de cachorros e gatos que são aí soltos, que são abandonados hoje na cidade de Sorocaba, e qual é a previsão a médio e longo prazo para que isso se reduza? Porque 11 mil castração é importante, mas isso a gente sabe para um universo de 730 mil habitantes com mais de 250 mil residências, a gente sabe que a maioria das residências tem um a dois animais. Então, se a gente parar para analisar aí, a gente tem uma parcela da população que é salariada com salário mínimo, não tem condições de pagar uma castração, por mais que tenha várias entidades que façam um preço menor, que ajuda algumas famílias, porém, é um custo que ela vai deixar de pagar o alimento, o leite da criança, então, tem vários agravantes. Nesse caso, esses 12 mil, acho que vai faltar e muito, mas a minha preocupação é nesse sentido, que hoje a Secretaria não nos apresentou, até agora, a média e longo prazo. Olha, a gente tem isso que foram abandonados nesses últimos anos, nesse ano a gente conseguiu reduzir isso, a gente vai fazer esse número de castração dos animais que estão na rua, vamos evitar o crescimento a essa porcentagem. A gente não tem esses dados, parece que a gente fica enxugando gelo. E quando a gente vê para a Secretaria, que hoje a Secretaria, lógico, tem vários, é muito complexa, porque ela atua em várias frentes, é muito recurso, mas, mesmo assim, a causa animal, a questão dos animais e a castração, acho que é essencial para diminuir o número de animais abandonados. Então, é uma angústia, porque eu não vejo um resultado prático. Nós teremos que ter um senso animal. Vamos lá, secretário, vamos poder responder para poder ainda vir o doutor Douglas aí para poder entrar ainda na primeira fase. Precisaríamos ter um senso do animal para a gente saber há quantos, é difícil, mas não deixa de ser uma boa proposta. Não, não temos essa previsão, vereadora. Vereadora, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer as vereadoras, as vereadoras Fernanda, Iara, parabenizando-os. Convido o secretário do doutor Douglas, secretário de Negócio Jurídico, para poder se dirigir à mesa principal. O doutor Douglas vai ficar sem almoço, mas eu já ganhei o almoço. Obrigado. 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 Dando continuidade ao nosso trabalho na apresentação do Orçamento 2025, agora o nosso secretário Douglas, secretário de Negócio Jurídico. Por favor, secretário, pode fazer a apresentação. Iniciar a apresentação. Muito bom dia a todos. Inicio a minha fala cumprimentando o vereador João Donizete. Obrigado. Muito obrigado pela condição dos trabalhos. O senhor soube muito pontual com relação aos assuntos envolvendo a secretaria jurídica. Então, fica o nosso agradecimento pessoal. Nossa, que agradecer. Meus parabéns pela eleição. Obrigado. Cumprimento também todos os vereadores aqui presentes, vereadora Yara, vereadora Fernanda, os demais vereadores aqui recém-eleitos também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Esse é o sinal da importância da nossa secretaria. Já passando para a nossa apresentação, nós vamos falar sobre a lei orçamentária anual. Bem, a LOA, juntamente com a PPA e a LDO, ela forma o tripé da legislação orçamentária. Com relação à secretaria jurídica, vocês vão notar que a secretaria jurídica é uma secretaria meio, não é uma secretaria fim. Então, ela necessariamente não tem uma atividade que é, por exemplo, fazer uma rua, gerenciar uma UBS, fazer um serviço social que atenda diretamente à população. Mas todos os serviços públicos, todas as contratações, em algum momento, vão passar pela análise ou pelo perfil da secretaria jurídica. Então, como a gente é uma secretaria mesmo, vocês vão ver que a atividade nossa é basicamente de RH com relação à questão orçamentária. Então, nós temos aqui, o orçamento total da secretaria é R$ 29.636.853,00. Com relação à parte de recursos humanos, nós vamos gastar R$ 28.195.228,00. Esse orçamento é totalmente próprio, orçamento fonte 1. Com relação à parte de custeio, nós vamos gastar R$ 1.341.625,00, também de fonte originária própria. Não temos oriundo nenhum tipo de verba externa. E, para investimentos, vão ser gastos R$ 100.000,00. Os programas que temos dentro da secretaria, é o único programa que nós temos, que dividimos a gestão, modernização e manutenção da assistência judiciária do município. O total do programa é R$ 29.636.853,00, todos oriundos de recurso próprio. Então, não temos nem recurso externo estadual, nem recurso externo federal, e nem nenhum tipo de operação de crédito também. Por fim, dentro desses programas, nós temos duas grandes ações que serão praticadas. Uma para manutenção e modernização de serviços administrativos, cujo valor total é R$ 29.535,00, todos oriundos de recurso próprio, e a parte de execução fiscal do município, que é o valor de R$ 133.518,00, também todo oriundo de fonte própria. Dentro da secretaria, nós também podemos ver que as principais áreas de atuação do município seriam com relação à consultoria e assessoramento jurídico, a defesa do município em processos judiciais, a cobrança da dívida ativa, controle e registro do patrimônio imobiliário, a edição e publicação de atos oficiais, como as leis editadas, votadas aqui pelos nobres vereadores. A alocação de recursos é muito voltada para a folha de pagamento da Prefeitura, despesas processuais, contratação de serviços e a manutenção da própria secretaria, despesas rotineiras e eventuais investimentos necessários. Por fim, só gostaria de deixar um agradecimento para todos os servidores que acompanham a secretaria jurídica. Eu sou um procurador de carreira do município, estou secretário nos últimos 21 meses, mas a gente só consegue desenvolver todas as ações da Prefeitura porque a gente tem uma equipe que todos os dias nos auxilia. Essa equipe é formada por servidores de carreira, alguns comissionados também fazem parte dela, então, diretamente a esses servidores é que eu dirijo o meu agradecimento final. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, doutor Douglas. Escritas a vereadora Iara e a vereadora Fernanda. secretária, o senhor apresentou o seu orçamento, o senhor disse também que na sua secretaria passam todas as contratações da Prefeitura Municipal e o senhor, com certeza, e está escrito aqui, assessoria, consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, por que o prefeito tem contas bloqueadas, tem tantos problemas jurídicos, tantos contratos sendo investigados pelo Ministério Público, pelo GAECO, pela Polícia Federal? Que orientação é dada ao prefeito para que isso... Isso não deveria acontecer, mas está acontecendo. Vamos lá, vereadora. É só um pequeno... Desculpe, doutor Douglas. Eu gostaria, vereador, com o doutor, a respeito que pudéssemos focar na discussão do orçamento. Sim. Do orçamento. Sim. Então, o secretário disse no início, eu repito, que todos os contratos passam pela assessoria, pela observação e orientação jurídica do prefeito. Está bom. Aqui, depois, temos, vereador, consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo. Por que tantos problemas jurídicos com a Prefeitura, GAECO, Polícia Federal, Ministério Público? Vamos lá, vereadora. Então, a gente tem algumas questões aí. Primeiro, só uma pequena correção, nem todas as contratações passam para a Secretaria Jurídica. As contratações têm a Secretaria de Licitações que têm assessores lotados lá também. Então, a parte do terceiro setor, convênios, esses, sim, passam pela Secretaria Jurídica. A gente pode ter uma série de razões que levam a essa questão de, eventualmente, questões sendo judicializadas. Basicamente, o quê? A quantidade de contratos que a Prefeitura assina. A Prefeitura, o último levantamento que eu tinha, chegou a assinar mais de 2 mil contratos no ano. Então, eventualmente, se pode ter algum contrato que tenha questionamentos, é claro que pode haver questionamentos. Questão de entendimento, questão de questionamentos, do Ministério Público, da própria Câmara, a pessoa ser investigada, qualquer um está sujeito a ser investigado. O prefeito, ele tem questões que estão judicializadas em relação a ele. Tem as contas bloqueadas. Sim. Vereadora, desses 2 mil contratos, ele tem 3 contratos que viraram ações judiciais. E um deles, ele está com as contas bloqueadas. É uma questão que ele vai esclarecer, está apresentando a defesa dele junto à Justiça, e, com certeza, ao final, vai ter uma decisão que eu acredito que seja favorável a ele. Então, a pessoa ser investigada, não vejo problema nenhum. O senhor orienta o prefeito com relação a esse contrato? Todos nós, todos os servidores e todos os secretários orientam o prefeito. Mas isso não impede que o Ministério Público venha e questione pontualmente, que algum vereador faça uma representação em relação a algum contrato que seja assinado. Hoje, todos os contratos, por exemplo, a grande maioria deles são assinados pelos secretários e não pelo prefeito. Dizer que o prefeito tem ciência de tudo o que acontece dentro da prefeitura seria, na verdade, até leviando falar ou exigir isso dele. O senhor orienta os secretários também? Com certeza. Todos os secretários quando eles têm dúvidas... Eles não ouvem o senhor, então, né? Não, desculpe. Com certeza, eles ouvem, sim. Da parte do jurídico, pode ter certeza. Tem um bom relacionamento com todos os secretários e todos eles recebem as nossas orientações, sim. Então, não deveriam estar com problemas tão sérios na justiça, vários secretários, até afastados. Vamos lá. Vamos discutir o orçamento, vereador. Desculpe, que eu acho que... Vou discutir o orçamento e eu acho que... São as funções do secretário, as funções, para isso tem recursos, né? Não, perfeito. Assim, com relação aos secretários que estão sendo investigados, de novo, vou repetir, a pessoa ser investigada não tem problema nenhum. Eu posso ser investigada, a senhora, qualquer outro vereador aqui, qualquer pessoa pode ser investigada. Isso daí tudo vai ser a justiça quem vai dar definição final a respeito disso. Se houver alguma regularidade, é a justiça quem vai definir, vereador. E, em relação à orientação aos secretários, todos eles recebem a orientação, os processos passam por análise jurídica, sim. A gente tem reuniões diárias, a minha agenda é quase toda lotada, só de reuniões, orientando todos os secretários. Pontualmente, um caso que tenha um questionamento diferente da polícia, do Ministério Público, aí vai ser a justiça quem vai resolver. O senhor é funcionário de carreira, entendo isso, acho que eles deveriam ouvir um pouquinho mais o senhor. Obrigada, por enquanto é isso. Vereadora Fernanda. Bom dia, quase bom dia ainda, secretário. Todos os servidores da secretaria também, bom dia. Acho que é preocupante, eu vejo preocupação quando tem um prefeito da cidade que ele está com as contas bloqueadas e que tem indícios de superfaturamento na compra de prédio, por exemplo, da Sedu. Mas isso é uma questão que está sendo investigada. Tivemos até a Polícia Federal algumas semanas fazendo busca e apreensão de documentos na Secretaria da Saúde e da Educação. Isso, para mim, é um balizador que há uma preocupação, sim. Acho pertinente a pergunta da vereadora Yara. Está dentro do orçamento que nós vamos discutir a LOA, onde e como será gasto o orçamento da cidade no próximo ano. e eu não acho interessante ter um orçamento que possa ser superfaturado e que a população possa ser prejudicada. Então, nesse sentido, é interessante saber como está sendo feita essa orientação. Dentro da discussão da questão jurídica, da orientação, eu gostaria de saber do secretário em relação às empresas terceirizadas. O senhor acompanhou muito de perto, nós também, nosso mandato, em relação à empresa que contratou servidor profissionais da limpeza nas UBSs aqui em Sorocaba e que a empresa deu cano. A empresa não pagou os direitos trabalhistas, salário, vale alimentação, vale transporte, e isso já estava sendo recorrente durante alguns meses. Ora, atrasava o vale alimentação, ora, o transporte, até que o pagamento ficou atrasado meses, teve profissionais que nem receberam. Eu gostaria de saber qual é a ação, hoje, da Secretaria Jurídica para que isso não volte a acontecer. Nosso mandato, secretário, é defensor do chamamento de profissionais para serviço, chamamento público, através de concurso público, que nosso entendimento que a terceirização abre lacunas para processos de quebra do cumprimento da lei dos direitos trabalhistas, não pagando o que deveria, abre lacunas para que haja processo duvidoso de contratação e até processos de possíveis corrupções no governo. Então, abre vários do que a gente tem acompanhado no Brasil como um todo. Em Sorocaba, estão sendo feitas algumas investigações. Mas, nesse sentido, secretário, quais são as ações da Secretaria para prevenir que trabalhadores trabalharam o mês todo, não tem aí o seu salário negado, não tem aí a injustiça de não receber o dinheiro pelo serviço trabalhado. Perfeito. Primeiro, parabéns, vereadora, pela sua eleição. Lares, vereadora, Yara, também, acabei não cumprimentando a senhora, mas parabéns pela eleição novamente, uma das decanas aqui da nossa casa. Vereadora Fernanda, muito obrigado pela pergunta e, na verdade, é assim, a gente lamenta muito quando esse tipo de coisa acontece. A prefeitura abre um procedimento de licitação, as empresas vêm e dão lances, oferecem, é feita toda uma análise disso daí, mas nada escapa que pontualmente a gente tenha problemas. E a gente tem tentado cada vez mais melhorar isso daí. Então, assim, as contratações de poder público, a grande maioria delas dão resultado, são empresas sérias, pagam seus servidores, prestam serviços que o município contrata e, eventualmente, nós temos algumas empresas que, por dificuldade operacional, por dificuldade financeira, por, eventualmente, má-fé da própria empresa também, a gente já se deparou com isso. E aí nós temos algumas questões. Normalmente, tão logo identificado que uma empresa está atrasando qualquer tipo de pagamento, a gente tem recomendado que a empresa seja advertida, multada e o contrato rescindido. Os valores que, eventualmente, o município tenha que pagar para essa empresa, esses valores são retidos. E a gente tem depositado isso na Justiça do Trabalho para que os trabalhadores possam ir lá e fazer o levantamento desses valores, seja diretamente através de advogados ou seja, através do sindicato, que também tem nos auxiliado muito nesses casos. Quando a gente começou a perceber que estava tendo algumas situações de empresas que estavam deixando pagar os trabalhadores, nós também procuramos a controladoria do município e formamos uma comissão com os servidores da controladoria, secretaria jurídica e secretaria da fazenda e também da administração. Montamos uma comissão e, antes do final desse ano, essa comissão vai relatar as conclusões que eles chegaram. E nós temos algumas ideias que vão nos auxiliar a resolver, prevenir esses problemas. Quando o problema já ocorre, a gente age de maneira de corrigir esses problemas, de maneira corretiva. Agora, o que nós tentamos fazer é de maneira preventiva isso daí. Por exemplo, a gente está lá em discussão. Seria possível exigir um seguro dessas empresas que, eventualmente, fosse garantir o pagamento desses trabalhadores? A gente está tentando ver se isso é possível, se esse tipo de seguro existe no mercado, se isso vai encarecer a licitação do município. Então, essa é apenas uma das conclusões que a gente está chegando nessa comissão. E outras medidas podem ser tomadas também. O município, ao reter esse pagamento, por exemplo, na empresa, ele poderia ir lá diretamente fazer o pagamento? Teoricamente, sim. Mas a gente tem uma série de questões operacionais que dificultam. O município não tem acesso à folha de pagamento dos trabalhadores, desconto de fundo de garantia, o município que faria, repassaria, descontos previdenciários. Então, tem uma série de questões complexas. Esse é o assunto, sim, que nos preocupa. É um assunto que a gente tem tentado trabalhar de forma preventiva também. Eu acredito que, até o final do ano, a gente deve ter alguma definição melhor a respeito disso. Eu vejo como uma grande preocupação. Acho válido que haja toda uma comissão montada para pensar isso. na conversa com as profissionais, que as trabalhadoras que foram aí e não tiveram seu salário pago, eu percebi que também tinha problema com o FGTS. Porque tem a empresa, parece que tem uma comissão na prefeitura que faz essa fiscalização, mas parece que a empresa não manda de todos os trabalhadores que ela fez o pagamento FGTS. Parece que ela manda de cinco ou dez, só uma parcial. teria como a secretaria requerer que todo mês tivesse esse comprovante de todos os trabalhadores? E, segundo, em relação ao não pagamento, o senhor disse que fica em juízo, e também, teoricamente, o sindicato é um espaço importante de defesa desse trabalhador. Nós percebemos que as terceirizadas não informaram o sindicato que a empresa estava assumindo e que tinham trabalhadores nessa linha, seja na alimentação, no serviço de limpeza, o serviço de segurança pública. Então, a empresa caberia, a empresa, comunicar ao sindicato, e parece que esse comunicado não foi feito, ou a prefeitura mesmo que está fazendo esse comunicado para que não haja esse problema, para que o sindicato também tenha essa responsabilidade de também cobrar e defender esses trabalhadores, até que a gente possa também acompanhar isso de perto, porque, da última vez, não tinha nenhum sindicato responsável que estava a par do que estava acontecendo. Vamos lá. Com relação à questão da fiscalização e documentação, cada contrato tem um fiscalizador. Então, todo contrato vai ter uma pessoa que é responsável pela fiscalização. Às vezes, dependendo do tamanho do contrato, é mais de um pela complexidade. A nossa orientação, e as comissões estão todas orientadas nesse sentido, toda vez que tiver prestação de contas ou qualquer coisa relativa a servidor, não basta fazer por amostragem, tem que ser entregue a documentação de todos os servidores. Se, em algum momento, isso aconteceu de forma diversa, foi uma falha da fiscalização. Não é para acontecer mais isso, se, eventualmente, acontecer algum caso concreto. Então, a orientação do jurídico sempre foi nesse sentido. A gente tem dado até orientações para os fiscalizadores, fizemos um curso, palestra para os fiscalizadores, orientando eles nesse sentido, porque, muitas vezes, a pessoa nomeada fiscalizadora, ela não sabe exatamente qualquer atribuição dela. E a gente tem dado essa orientação, porque ela se torna corresponsável pelas aquelas informações que estão ali. Então, algum servidor que, eventualmente, vai conferir a documentação, se tem lá 20 servidores, pessoas, trabalhadores que trabalham naquela empresa, tem que vir o extrato de fundo de garantia de todos eles. E a gente vai confirmar isso daí. Se tiver alguma má-fé da empresa, que a gente já pegou algum caso concreto, aí também a gente vai punir. A gente já teve casos que a gente teve que mandar até para a polícia, porque a empresa falsificou um documento, por exemplo. A segunda pergunta era com relação ao sindicato. Sim. A questão do sindicato também é a seguinte, acho que só teve um caso pontual até hoje que aconteceu, que a empresa... Eu acho que foi, eu não me recordo exatamente, vereadora. Isso, exatamente. Que deu uma divergência com relação a que elas não tinham um sindicato aqui em Sorocaba, um sindicato de São Paulo acabou se apresentando, também teve um pouco de dificuldade de entender se ele era representante da categoria ou não, mas, ao final, acabou entendendo. Me parece que o caso da Absoluta foi resolvido, as servidoras, acho que já receberam todos os valores que tinham ali pendentes. E a gente também orientou também as secretarias que toda vez se for formalizar um contrato, tomem-se cuidado de ver se aquelas trabalhadoras têm um sindicato que as represente. E 99% dos casos tem. Esse caso da Absoluta, me parece que foi o único que acabou escapando dessa regra. Não havendo mais perguntas... Ah, o Rogério. Secretário, bom dia. Bom dia. É uma dúvida, a gente está aqui dentro das principais áreas de atuação aqui, a defesa do município em processos judiciais. Eu queria saber se é só do município ou se engloba também esses trabalhadores que às vezes sofrem esse tipo de situação e se eles têm que ter a própria defesa deles ou se, dentro desse orçamento, que é grande parte, tem algum tipo de assessoria também a essas pessoas. Então, vamos lá. Dentro da Secretaria Jurídica, a gente não tem nenhum serviço que volte direto ao trabalhador. Na verdade, a gente faz a defesa exclusiva do município nesses casos. Mas os trabalhadores, qualquer pessoa tiver dificuldade, a gente tem um setor chamado concilia, que é vinculado à Secretaria de Governo. Lá no concilia, ele pode procurar e ele vai ser atendido, pode ser indicado um advogado para ele. O município tem um convênio com a OAB que indica advogado para pessoas de baixa renda. Como a grande maioria dos trabalhadores acaba sendo de baixa renda, então, eles podem procurar o concilia, que vai nomear um advogado para eles que é indicado pela OAB através desse convênio. A minha pergunta é justamente por essa dificuldade que eles têm de ter um apoio jurídico. Sim. Eles sofrem muito sem informações, conheço pessoas que estão aí sem receber, que estão passando por dificuldades muito grandes e não sabem o caminho tomar. Então, a minha pergunta foi exatamente sobre essa questão, se existe isso daí. Então, o direcionamento não é... Pela Secretaria Jurídica. Não é. A Secretaria Jurídica pode prestar orientação para a pessoa, mas ela vai precisar de um advogado para eventualmente judicializar a questão. Se for um trabalhador, o sindicato vai fazer esse trabalho, até porque é função deles mesmo e eles têm muita experiência nisso, inclusive. Sim. É justamente por essa falta de informação que eles têm e acaba sofrendo, não tendo realmente essa proteção aí e eles não saberem, porque os mais atingidos são essas pessoas, funcionários que, por devido a algum tipo de irregularidade das empresas, acabam ficando sem receber. Perfeito. Obrigado, secretário. Obrigado, secretário. Convido agora o secretário Marcos Machado, secretário de Segurança Urbana, para poder... Oi? Não, agora, o do almoço agora, Yara. Tá bom? Secretário de Segurança Pública. Obrigado, doutor Douglas. Obrigado. Deus abençoe. Aproveito o ensejo também para dizer que o secretário, além de outros assessores, está aqui com o inspetor Dias, aqui da GCM. Obrigado também pela presença. Seja bem-vindo. Pode começar a sua apresentação, secretário. Uma boa tarde a todos. Para nós, a Secretaria de Segurança Urbana, é uma satisfação imensa estar nessa importante Casa de Leis da nossa cidade, prestando contas do nosso orçamento do ano que vem. Cumprimento a todos os vereadores dessa Casa, na pessoa do nosso querido vereador, aguerrido, combativo, João Donizete. Obrigado. Cumprimento a sociedade civil, a todos aqueles que nos assistem nesse momento, na pessoa do nosso amigo Munhoz, também aguerrido pelas causas sociais. Cumprimento a todas as mulheres desta Casa, na pessoa da nossa grande vereadora Yara Bernardi, decana dessa Casa, também na pessoa da vereadora Fernanda Garcia. Muito me orgulho de morar numa cidade que tem vereadores tão comprometidos, tão aguerridos, e tão combativos contra os vereadores dessa Casa de Leis. Cumprimento os novos vereadores, na pessoa do recém-eleito, Rogério, da região da Aparecidinha. Seja bem-vindo, absorva o máximo que esse local é um local, acima de tudo, de conhecimento, comprometimento e de valores, principalmente com o público, com a causa pública. Excelência, eu gostaria de começar expondo aí a nossa apresentação acerca da lei orçamentária do ano de 2025 da nossa Secretaria, fazendo uma rápida ressalva com relação aos problemas de segurança pública. Nós sabemos que muitos são os posicionamentos com relação à segurança pública no Brasil, mas nós temos um problema muito grave hoje, principalmente no tocante da fragilidade de leis. Então, independentemente da área em que, independentemente da entidade, seja polícia militar, polícia civil, guardas civis municipais em todo o Brasil, a principal problemática hoje, principalmente é com relação à fragilidade de leis no nosso país, feita esta ressalva. Eu retorno aqui no nosso orçamento e, para o ano que vem, o nosso orçamento é de R$ 81.260.740. Contudo, somente com o pessoal, só com recursos humanos, nós temos aí já comprometido R$ 73.333.860,00. isso em folha de pagamento, férias, já computado hora extra também, enfim, todos os encargos aí com o pessoal da Secretaria de Segurança Urbana da cidade de Sorocaba. Custeio da nossa secretaria é R$ 7.142.270,00. Excelência. Não, não, tranquilo. Tranquilo. Investimento, nós temos aí R$ 784.100,00. lembrando sempre que estamos falando de fonte 1. O total do programa, nós temos aí, como já falei, R$ 81.260.740,00, recursos próprios, igualmente, fundo especial, zero, recurso externo estadual, zero, e recurso externo federal, zero. Manutenção e modernização dos serviços administrativos. É o mesmo valor aí mencionado com relação à despesa de pessoal de recursos humanos, R$ 73.571.734,00. Manutenção da junta do serviço militar, R$ 117.800,00. Manutenção do tiro de guerra, R$ 412.090,00. Manutenção do corpo de bombeiros, R$ 1.218.300,00. Manutenção da Guarda Civil Municipal, R$ 5.510.216,00. Manutenção da Defesa Civil, R$ 230.000,00. E divisão de operações de inteligência da Guarda Civil, R$ 200.000,00. Só volto um pouquinho, Eric, explicando novamente, como já tive uma outra oportunidade nessa Casa de Leis, que, com relação à manutenção da junta do serviço militar, tiro de guerra e o próprio corpo de bombeiros, são entraves antigos entre a municipalidade e o Estado. Questionei recentemente o corpo de bombeiros com relação a esse convênio. Certo de que essa tratativa é um decreto, se não me engano, um decreto-lei, alguma coisa nesse sentido. Acredito que dos anos 60, mais ou menos, em Sorocaba, já há muitos anos é um convênio em todas as cidades, Excelência. Todas as cidades, quando eu questionei o corpo de bombeiros, eles colocaram isso como uma condição para se instalar um grupamento de corpo de bombeiros. Houve cidades, há dois casos de cidades aqui no Estado de São Paulo, que questionaram isso e resolveram colocar termo nesse convênio, não pagar mais toda essa estrutura do corpo de bombeiros e simplesmente o corpo de bombeiros ia se retirar da cidade. Porém, houve intervenção do Ministério Público e as cidades continuaram pagando essa estrutura do corpo de bombeiros. Então, são convênios antigos, como eu disse, se não me engano, é um decreto-lei, uma lei do governador do Estado de São Paulo de meados dos anos 60, mais ou menos, e na cidade não é diferente das demais cidades do Estado de São Paulo. A junta ao serviço militar, a mesma coisa, e ao tiro de guerra, a mesma coisa. Manutenção com o pessoal, 73 milhões, 334 mil, adentramentos e despesas miúdas, que é a verbinha, 27 mil reais para exercício 2025, 27 mil e 100 reais, estagiários, 195 mil reais, 264, 195 mil, 264 reais, e uma despesa prevista para viagens de 15 mil reais, totalizando aí 73 milhões, 571 mil reais, 734. manutenção do corpo de bombeiros, alimentação, 720 mil, manutenção geral, 132 mil, limpeza dos postos externos, 343 mil, 200 reais, oxigênio, 23 mil e 100 reais, totalizando 1 milhão, 218 mil, 300 reais. divisão de operações especiais e inteligência, adentramento, 7 mil reais, sistema de telefonia e licenças, 12 mil e 100 reais, aquisição de ar-condicionado, previsão aí de 181 mil reais, 181 mil e 500 reais, totalizando 200 mil e 600 reais. manutenção da defesa civil, adentramento, a verbinha, 9 mil reais, manutenção dos veículos, 35 mil reais, aquisição de materiais de consumo, fita zebrada, lona, cones, bandeiras, 36 mil reais, aquisição de colchões, 25 mil reais, locação de viatura, 125 mil reais, totalizando 230 mil reais. Manutenção da guarda civil municipal, atividade delegada com a polícia militar, 1 milhão e 750 mil reais, aquisição de armas, 600 mil reais, só lembrando aqui que talvez na história, os 37 anos da guarda civil municipal, nunca se investiu tanto na nossa corporação, tanto pelo poder executivo, pelo governo atual, quanto por essa casa de leis. Nós agradecemos a todos os vereadores que anualmente destinam as emendas parlamentares, para que a gente possa modernizar, melhorar a nossa guarda civil municipal. Eu não vou citar nenhum nome aqui, sob pena de incorrer em justiça, pois todas as vezes que nós procuramos, independentemente de ideologia política, nós sempre somos bem atendidos, bem recebidos, e sempre cada vereador ali dentro do seu possível, dar ali a sua contribuição para que a gente possa melhorar a nossa guarda civil municipal e, consequentemente, a prestação de serviço à população da cidade de Sorocaba. Vamos lá. Aquisição de armas, 600 mil reais. O objetivo dessa aquisição é modernização, todo armamento utilizado pela guarda civil, incluindo os novos guardas civis que estarão ingressando a partir do ano que vem. Lembrando que o armamento da guarda civil, boa parte ainda é extremamente obsoleta. Limpeza da sede AGC, R$ 1.283 mil, R$ 1.283 mil, R$ 1.800 mil, munição, R$ 316 mil, munições para essas armas, locação de viaturas, R$ 989 mil, lembrando que hoje, em todo o Brasil, o modelo mais viável de veículos públicos é a locação. Haja visto, inclusive, a praticidade que você tem na quebra de um veículo, rapidamente já é reposto. Nós temos dificuldade com veículos próprios da frota, principalmente com relação à manutenção. Ração para o canil da Guarda Civil Municipal, R$ 54.172,80. Manutenção e revisão das novas viaturas, R$ 127.600,00. Aquisição de uniformes, R$ 558.424,80. Equipamentos de proteção, coletes e demais equipamentos de proteção individuais, R$ 87.150,00. E adiantamento, a verbinha, R$ 23.500,00, totalizando R$ 5.510.000,00. R$ 216.000,00. Manutenção junto do serviço militar, verbinha, R$ 7.000,00. Manutenção das instalações, serviços de limpeza, R$ 78.000,00, totalizando R$ 117.800,00. Manutenção do tiro de guerra, adiantamento, R$ 8.000,00. Serviços de limpeza, R$ 85.800,00, alimentação, R$ 55.270,00, vale transporte, R$ 245.520,00, manutenção das instalações, R$ 12.000,00, hospedagem e previsão, de R$ 5.500,00, totalizando R$ 412.090,00. Então, em linhas gerais, excelências, basicamente isso, nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer ponto que venha a ser necessário. Agradeço, secretário. Fernanda. A Fernanda tinha se inscrito depois, V. Exª. Bom dia, quase boa tarde, secretário. A gente tem aí um apreço pela segurança pública, sabe o quanto que é importante, inclusive uma segurança pública que tem um viés comunitário, atendendo a comunidade, respeitando. E eu percebo, secretário, que, nesse período eleitoral, a gente tem conversado com muitas pessoas, mas as pessoas querem debater política à segurança pública. E comentaram, tem vários bairros que estão tendo assaltos em várias localidades da cidade. E o que a gente sempre comenta é que a gente tem, até as pessoas, têm uma dificuldade de entender ou não têm muita divulgação, os papéis definidos da GCM e da Polícia Militar. A GCM tem um papel importante da defesa dos próprios públicos, de conversar com a comunidade, de estar atendendo algumas intercorrências, inclusive a questão do Protege Mulher hoje na cidade, que é imprescindível na proteção da vida dessas mulheres. Gostaria de saber se tem uma previsão de ampliação das viaturas, de montar até, secretário, um grupo específico, porque hoje tem, mas não sei qual é o número, como está isso. Nós defendemos até que houvesse a criação Patrulha Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Paz, Maria da Penha, que venha tratar essa questão da violência doméstica. Hoje não tem, não temos um nome determinado. Tem na Polícia Militar, mas não na GCM. Então, de início, seria como está? Porque sabemos que tem um baixo número de profissionais trabalhando. A Sorocaba tem mais de 730 mil habitantes, os bairros estão crescendo muito rápido, e cada bairro tem a sua particularidade. Muitos têm locais mal iluminados, tem locais que têm já uma problemática antiga. Então, as demandas são muitas. Mas eu percebo que... Então, seria dois pontos que eu seria dividir. Primeiro, como que está a questão da patrulha, do grupo que faz essa questão, essa fiscalização, quando tem o Protege Mulher, é acionado, quantas estão destinadas para isso? Porque, até então, parece que a patrulha que está mais próxima é que vai no local. Então, a gente até, para que tenha essa empatia, porque tem pessoas que têm mais empatia, têm mais disposição até para atender esse tipo de ocorrência do que outros. Então, acho que até pela dinâmica. Mas gostaria de saber como está sendo organizado isso dentro da GCM, se há interesse de... Se há alguma ampliação a médio e longo prazo desse serviço para a comunidade, principalmente para as mulheres. Perfeito, Excelência. É muito oportuna a vossa indagação. Uma satisfação imensa aqui, informados, aqueles que não sabem, nós recebemos recentemente do governo federal um grande apoiador das guardas municipais em todo o Brasil. Recebemos quatro veículos IARES e também veículos de grande porte que foram encaminhados às guardas civis municipais. Perdão, seis IARES e quatro veículos L200. Perdão, Excelência? Sim, a princípio foram destinados, mas com relação à execução dos serviços, para a gente não importa muito qual seria a denominação do nome, uma vez que nós temos competências gerais e específicas previstas em lei federal. A Lei 13.022, Lei 13.022 de 2014. Desses veículos que nos foram destinados, quatro deles serão encaminhadas ao que seria a Patrulha Maria da Penha. Inclusive, está em um processo de grafismo, definir qual seria o grafismo, um grafismo diferenciado, identificando, talvez, com algum elemento rosa ali, para identificar essa destinação exclusiva para o atendimento de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Nós temos praticamente todos os dias esse tipo de ocorrência. Acho que ontem eu estava assistindo a noticidade à noite, na hora que cheguei em casa, e falou, veiculou lá no jornal sobre uma ocorrência nossa, do filho, que era dependente químico, enfim, acabou invadindo a casa e todos os dias a Guarda Civil vem atendendo esse tipo de ocorrência. A colocação de Vossa Excelência é no sentido de preparar exclusivamente os Guardas Civis para esse tipo de atendimento de ocorrência. É perfeito. A gente está tomando nota disso, nós vamos fazer uma formação exclusiva para que esses agentes atendam essas vítimas ali com qualidade, porque é uma situação muito delicada. Então, é isso. Nós temos veículos que serão destinados exclusivamente em se formando a nova turma dos novos Guardas Civis. Perfeito, são seis novos veículos, quatro serão destinados para esse tipo de atendimento. Em se formando os novos Guardas Civis, eles imediatamente começarão a operar visando a essa finalidade. Yara? Volto a insistir. Vamos democratizar um pouquinho a possibilidade do uso da fala. É só para, dentro dessa pergunta, então, vai fazer essa ampliação. Eu gostaria até de solicitar, secretário, nós temos aí uma conversa muito próxima com a promotoria do Estado, onde tem uma comissão específica que trabalha a questão da violência doméstica e familiar. Inclusive, nós apresentamos aqui na cidade o projeto da prevenção da violência doméstica e familiar junto com o agente do Comitário de Saúde, pensando cartilhas que possam orientar. Essas cartilhas nós já fizemos através de emendas impositivas, fizemos, acho que, 75 mil. Esse ano vão sair outras. Mas a própria equipe da promotora, que, na época que nós conversamos, foi a doutora Fabíola Sucasas, ela se colocou à disposição para vir agora a... Tem uma outra mulher que está à frente, uma outra advogada, mas ela se colocou à promotora, ela se colocou à disposição, inclusive, para vir e fazer formação, se for o caso, de passar orientações também. Não sei se, hoje, a GCM tem essa parceria com a promotoria, porque elas se colocaram super dispostas a fazer esse intercâmbio, porque a gente sabe quantas questões que são sensíveis e seria importante que também tivesse essa conversa e que algumas lideranças que estão nesse debate também pudessem participar dessa formação. Perfeito, Excelência. Seguindo à diretriz do governo municipal, eu já coloco dentro de mão a Secretaria de Segurança Urbana à disposição, inclusive na divulgação desse material, porque, se tratando de crime, criminalidade e violência, a prevenção primária é fundamental. Ela é sempre subestimada, inclusive pelas instituições, mas a prevenção primária, que justamente consiste nisso, em formar e preparar o cidadão, ela é fundamental, comprovadamente na literatura. Perfeito. Cara. Essas quatro viaturas que serão para a Patrulha Maria da Penha, elas ficaram divididas em pontos da cidade, porque o atendimento rápido é essencial. É isso? Sim, Excelência. Perfeito. Perfeito. com o preparo, devido àqueles agentes posicionados estrategicamente para reduzir o tempo de atendimento. A gente sabe que o tempo de atendimento pode fazer a diferença, inclusive, entre a vida e uma consequência mais grave para a vítima. Mas, perfeito, Excelência. É isso? Quando eu visitei, isso é muito importante para a cidade, tem que ser bastante divulgado isso, ela vai atender exclusivamente esses casos. Perfeito, Excelência. Perfeito. é uma preocupação nossa. Nós temos um laboratório ótimo, porque nós já atuamos diretamente na prevenção, no combate, melhor, nós atuamos diretamente no atendimento de ocorrências de violência contra a mulher. E os nossos casos de êxito estão a mais de 90%, inclusive resultando na prisão do infrator. Excelência, complementando a vossa pergunta, acho que é importante colocar aqui. Acredito aí que essa semana, se não me engano, houve uma alteração na Lei Maria da Penha, e agora o indivíduo, o simples ato dele ameaçar aquela pessoa com quem ele convive ou tenha convivido, aquela mulher, já pode resultar na prisão em flagrante. E também as penas aumentaram, são mais severas hoje. Não se dava a devida atenção para ameaças, não é? Exatamente. E mais, o mais importante para a gente, não é mais um crime que dependa de representação da vítima. Hoje, se o guarda civil ou policial militar chegar num cenário de violência doméstica, constatar aquela situação, esse indivíduo for encaminhado à delegacia, independe da vontade dessa mulher em vê-lo processado ou não. Crime de ação penal pública incondicionada. Perfeito. Essas viaturas vieram do governo federal, Ministério da Justiça. Perfeito, sim. E duas viaturas para a Romul, que seriam destinadas principalmente para... que eu estive lá na sede da Guarda Municipal e vi, seriam para trabalho com as escolas, prevenção das escolas. É isso? Perfeito, Excelência. A nova Romul, com novas atribuições. É que, na verdade, é assim. As guardas civis, no Brasil, as guardas municipais, elas têm as suas atribuições, as suas competências gerais e específicas. e o patrulhamento comunitário é da essência de qualquer guarda civil do Brasil, de qualquer guarda municipal. Se for diferente, é questionável. A competência para o policiamento, o sustentivo e a preservação da ordem pública é da Polícia Militar ainda, pela Constituição. Só duas perguntas objetivas. Aparece aqui o recurso para a contratação e concurso para novos policiais da Guarda Municipal? Perfeito. Está contemplado, excelência. Sim. Está contemplado. Só outra pergunta. O senhor não falou nada do vídeo monitoramento da cidade. Vai ser aperfeiçoado? Ele está em que alcance? Sim, excelência. Nós temos projetos. Inclusive, contamos, mais uma vez, com essa Casa de Leis, com os nossos vereadores, que nos auxiliem, como sempre, por meio das emendas parlamentares. Enfim, nós temos vários projetos no sentido de aprimorar o nosso vídeo monitoramento, de contemporaneizar a tecnologia, porque a tecnologia muda constantemente. E o vídeo monitoramento é essencial, principalmente, na prevenção ao delito. Comecei as minhas falas aqui com as escusas de que a gente sabe que a segurança pública é muito questionável hoje, mas nós temos um problema nevrálgico que é a legislação do nosso país. No entanto, todos estamos procurando meios de mitigar essa situação dentro das nossas possibilidades. o diretor Rogério. Boa tarde, secretário. Gostaria de parabenizá-lo pela pasta muito bem apresentada. Fiquei muito feliz em saber que teremos um aumento na parte da questão da GCM. Fico muito feliz, sinto muito falta da GCM na porta das escolas. E a minha pergunta é sobre os postos policiais que serão implantados no próximo ano e se existe data e local para isso. Perfeito, vereador. A locação estratégica de bases da Guarda Municipal é uma determinação do prefeito do município de Sorocaba. operacionalmente, isso é muito pertinente, principalmente pelo que a vereadora Yara falou, o tempo de resposta das ações. No entanto, tudo leva um tempo, tempo de preparo desses homens, tempo de você estruturar uma base adequadamente para recebê-los. e essas bases serão fixas? Se tratando de bases, nós temos duas possibilidades. A princípio, as bases fixas, tudo vai ter... O que vai determinar isso daí é, lógico, um bom planejamento, recursos, bases fixas e bases volantes pelas cidades. As bases volantes também são fundamentais em razão de sazonalidade de problemas. Às vezes, você tem uma incidência maior de furtos em próprios municipais em determinada região por um determinado motivo. De repente, isso migra para outra região, em razão mesmo do próprio patrulhamento. E você tem que levar esse efetivo para aquela região. Secretário, por favor. Desculpa, Rogério, tem mais uma pergunta? Parece que ele tem alguma pergunta. Não, sim. Esse efetivo é direcionado ou ele é só da Guarda Municipal ou entra a Militar também nessa área? Excelência, a Polícia Militar atua também com as companhias. Ela tem as companhias regionalizadas justamente para ter uma melhor distribuição de efetivo e policiamento. Esse é o exemplo que nós estamos seguindo. Digo, pela Guarda Civil, nossa proposta, até mesmo do próprio governo municipal, regionalizar essas subbases da Guarda Civil, uma central única, inclusive com o vídeo monitoramento e também a exemplo das companhias da Polícia Militar, bases fixas e as bases volantes também. Então, pela Guarda Civil Municipal, a gente tem, sim, como propósito fazer essas instalações pelo menos nas quatro regiões da cidade. com relação ao efetivo. O efetivo vai aumentar num plano geral ou só na Guarda Civil? Então, o efetivo da Guarda Civil já está aumentando. Nós temos um concurso público que já houve a classificação final. A ideia do prefeito é aumentar, contratar o máximo de guardas civis possíveis, aproveitar o máximo. Lembrando, o concurso público é válido por dois anos, prorrogável por mais dois anos, segundo a nossa Constituição. Então, talvez, ao término da gestão, a gente tenha um efetivo suficiente para dar uma resposta satisfatória à população. Mas, já a partir do ano que vem, nós vamos estar com os novos alunos guardos em escola para a formação. Perfeito. Então, isso está ok. Agora, as bases, então, ainda não têm uma data para começar isso aí? A população está querendo saber sobre isso. Isso demanda de planejamento. Isso demanda de planejamento. A gente sabe que praticamente os últimos quatro anos foram para colocar a casa em ordem. Não houve, eu tenho 21 anos de guarda civil municipal, não houve planejamentos anteriores nesse sentido. Esses últimos anos foram para colocar a casa em ordem. Modernização da frota, modernização de armamento, contratação de novos guardas civis, são coisas aí que é a médio prazo. perfeito. Mas a previsão é para o próximo ano? Perfeito. Perfeito. O senhor Munhoz? Yara, muito tempo de sair e dar voto para você. O protesto de mulher será feito com policiais femininas? Vão também, também, excelência. A ideia, o ideal ali seria uma guarnição mista, um homem e uma mulher, justamente para a segurança daquela mulher que está indo atender a ocorrência. A gente sabe que, biologicamente, o homem teria uma capacidade de resposta face a um eventual agressor muito superior ao da mulher. Então, a gente tem também que fazer a segurança dessa mulher que está no atendimento da ocorrência. E a mulher é fundamental. A mulher tem aquela sensibilidade para lidar com esse tipo de situação que o homem, na maioria das vezes, não tem. Boa tarde, secretário. Satisfação revelo. Professor Munhoz, eleito na chapa coletiva com o pastor Rogério Marques. Sei que é uma coisa nova na casa, mas é assim que foi. Secretário, a gente não vê mais a guarda municipal andando pela cidade. A gente sabe que a função da guarda seria cuidar do próprio público. Porém, sempre houve essas rondas onde ajudavam muito na questão da segurança dos bairros. teve aquela questão judicial que proibiram a nossa guarda de trabalhar. Mas eu gostaria de saber se trabalhar, deixa eu ser mais específico, de ser mais ostensivo na questão de prisão fora dos próprios públicos. Gostaria de saber se há uma possibilidade disso voltar, se a gente vai ter a Romu passeando pelas ruas da cidade mais vezes. E gostaria de saber como estão os convênios, os convênios da cidade com a polícia militar, com a polícia civil, porque está bem difícil. Nos últimos anos de Sorocaba, a questão da segurança aqui, nós alcançamos índice muito triste. Sorocaba chegou um dos top 10 das cidades com o maior número de roubo e furto do Estado de São Paulo. É muita coisa para uma cidade tão rica igual a Sorocaba. E, reforçando a pergunta do Rogério, durante a campanha foi falado muito pela paz do governo de implantações dessas bases. E eu queria saber se existe mesmo esse projeto, se já tem recurso e onde vai ser feita essas bases. Queria esclarecer isso para a população. Perfeito, professor. Vamos lá. A questão aí dessa percepção de uma intensidade menor da Guarda Civil pela cidade é pelo seguinte. Em anos passados, em anos passados, o efetivo não foi reposto. e a Guarda Civil está se tornando uma corporação antiga na cidade. Está indo para 37 anos. Então, os nossos casos de aposentadoria, até mesmo de afastamento por motivo de saúde, eles vêm aumentando. Nós temos hoje, em 2024, menos Guarda Civil. Nós temos um efetivo de folha de aproximadamente 320 e poucos Guarda Civil. 323, se não me falha a memória. Sem contar férias, afastamento por motivo de saúde. Temos menos Guarda Civil em 2024 do que em 2003, quando eu ingressei na corporação. Então, talvez seja essa a percepção. Por isso que todas as nossas ações são planejadas, são direcionadas para que não haja despêndio de recursos, patrulhamento, usacamento necessário. Enfim, com relação aos convênios, nós temos convênio com a Polícia Civil, trabalhamos muito bem, de maneira integrada. esse é o objetivo de uma Secretaria de Segurança Urbana. Ao Estado, compete políticas de segurança pública, aos municípios, políticas públicas de segurança. É o que a gente vem fazendo dentro do município. Temos convênio com a Polícia Civil, convênio com a Polícia Militar, inclusive, por meio da própria Operação Delegada, que tem sido, sim, significativo para a gente, principalmente na prevenção de desordens administrativas, pancadão, comércios regulares pela cidade. A questão das bases. As bases funcionam de maneira de uma alocação estratégica com o patrulhamento preventivo. A princípio, isso é uma prioridade de governo, a gente já vai estar estartando isso a partir do próximo ano. E a questão de a gente identificar os próprios municipais que podem compor essas bases. Já temos uma base que já foi instalada durante esse ano no Vanelville, onde está a Inspetoria de Operações... Perdão. Onde está ali o canil da Guarda Civil Municipal e a própria Romo. Temos ali na região do Parque dos Espanhóis a IOP, que é a Inspetoria de Operações Especiais. É uma base que está funcionando também ali na região. E a ideia é expandir isso para os locais da cidade onde haja necessidade. A gente sabe que polícia, prevenção de segurança pública, é o homem na rua com viatura. Tão importante quanto também seria um meio legal, eficiente para se criar um dissuador psicológico no criminoso de modo a demovê-lo a praticar o crime. Mas, enquanto isso não funciona, a gente vai fazendo o melhor por meio da atuação dos guardas civis na rua. E essa questão de legislação é fraca, enfim, fica para um segundo momento. Não nos compete, na verdade, se justificar sobre isso. Mas, porém, a gente se explica que bom seria se nós tivermos uma legislação criminal eficiente, que demovesse aquele indivíduo de praticar um crime. mas, infelizmente, hoje não é assim. Então, por isso, Munhoz, que você tem essa percepção, que tem essa informação da crescente criminalidade, não só em Sorocaba, em todo o Brasil. Não, então, secretário, é importante focar em Sorocaba, não é? Nós fomos eleitos para representar Sorocaba, a gente tem que focar aqui. Eu fico bravo quando o pessoal fala de todo o Brasil, que tem deputado federal para ver isso, tem deputado estadual para ver isso, então vamos cuidar de Sorocaba. O meu salário vai ser pago pelos munícipes de Sorocaba, então a gente vai ter esse cuidado. A gente tem essa diminuição de contingente, que é sabido, infelizmente, não se investe, tem um valor de R$ 200 mil para a inteligência, não é pouco, secretário? Qual é a dificuldade de trabalhar mais a inteligência, já que cada vez menos pessoas na rua, quanto mais inteligência tivermos, mais fácil nós vamos resolver, porque nos últimos quatro anos só tem aumentado e não é eu que estou falando, é a Secretaria Pública do Estado que fala, Sorocaba hoje é uma das cidades do Estado de São Paulo com o maior número de roubos e furtos. Isso aí não é o Munhoz, o Munhoz é professor de Educação Física, o Munhoz não entende muito de segurança pública. A gente pega os dados lá. Esse investimento na inteligência, por que estão baixos assim? Por que a gente não consegue melhorar isso aí? Munhoz, isso é dentro da nossa realidade, isso é dentro da nossa realidade e das nossas competências. Por exemplo, licença de vídeo monitoramento aos próprios municipais, nós temos que atuar segundo a cartilha da Constituição e nossa função ainda é a proteção de bens, serviços e instalações. A gente sabe, questão de roubo, de furtos, homicídios, a Guarda Civil acaba atendendo, mas isso é uma incidental na nossa realidade. Nós não podemos despachar viaturas da Guarda Civil, colocar isso em papel sob pena de uma eventual improbidade destinada ao patrulhamento de determinada região a fim de prender criminosos. Isso é competência da Polícia Militar. Então, dentro da nossa realidade, está muito bem subdividido, até porque nós trabalhamos aí, trocando informação diretamente com a Polícia Civil. Essa sim, cabe serviço de inteligência, serviço reservado, serviço, inclusive, após a ocorrência do crime. Eu entendo, secretário, a função da Guarda Municipal, por isso que eu perguntei a questão dos convênios. Porque, quando a gente vai nas reuniões do Conseguem, é sempre esse empurra-empurra. A Guarda precisa ajudar, a Polícia Civil precisa participar, a Militar, os convênios que não estão sendo honrados. Enquanto isso, eu como munícipe, não vou nem falar como munícipe, eu não tenho confiança de sair da minha casa, porque estão se invadindo as casas. É uma coisa que a gente não se via. Estão entrando dentro das nossas casas. Uma coisa que sempre foi respeitada. de hoje, por quê? Pela facilidade. A gente vê ali na região onde a gente mora, ali no Éden, nos últimos três, quatro anos, se instalou um monte de vendas, de vendinhas lá. O pessoal pegando um monte de quadra que foi reformada, ficou legal para eles, porque a população não consegue ajudar, porque a gente não tem a segurança pública lá presente para dar esse respaldo para que a população possa usar. se você for em qualquer uma dessas áreas lá na Éden, Aparecidinha, Cajuru, você vai ver que não é para a população, porque a gente não tem esse respaldo do poder público. Então, eu queria entender do secretário se tem alguma programação para que... Isso aí é área pública, então, faz parte da Guarda Municipal. Eu queria saber da parte do secretário se tem alguma programação para que a nossa GCM atue mais nessas áreas, para que as mães possam chegar dos seus trabalhos cinco horas da tarde, seis horas da tarde e levar seus filhos nessas praças que foram reformadas excelentes, precisava, ir no par com tranquilidade, sem chegar lá e ser obrigada a sair porque está tendo um comércio lá que não deveria estar porque a gente não tem o poder público presente. É, eu torno a dizer, Munhoz, enquanto a gente prender o indivíduo e sair amanhã numa audiência de custódia, na oitava, nona, décima vez da ocorrência do delito, isso não vai mudar. Qualquer outra coisa que eu falo é que é falácia. Que bom se nós tivéssemos, se fosse a época dos anos 50, 60, que tivesse o vigia de quarteirão com bastão na mão e um apito. O problema, hoje, da segurança pública, vamos focar em Sorocaba, de Sorocaba, é a legislação federal. Entenderam? Nós temos, acredito que, mais de 200 escolas, temos uma infinidade de serviços públicos sendo prestados, fiscalização de tudo quanto é jeito, várias unidades de saúde no município, UPA. O nosso efetivo, ele é muito aquém das ocorrências que podem ver acontecer. Temos, acredito que, tranquilamente, mais de 200 praças municipais, mais as ocorrências incidentais que o guarda se depara na rua. Então, a guarda, ela vem trabalhando, ela vem trabalhando bem e a informação, ela precisa chegar, a informação precisa chegar. Secretário, isso aí, a TV tem, passa toda hora, não é? Eu acho que informação tem de sobra, mas fica difícil explicar para a população. Nós trabalhamos com informação específica, Munhoz. Isso é a importância do investimento na inteligência. É, exatamente. Qual que é a dificuldade de a gente explicar isso para a população? De eu chegar na associação e falar assim, ó, não tem viatura para poder passar nas praças e nos parques, que é a obrigação da prefeitura. Mas, quando tem uma inauguração no bairro que o prefeito vem, tem seis, sete, dez viaturas acompanhando, que não tem necessidade. Então, Munhoz, nós passamos nas praças. Como que eu explico para a população? Perfeito. Nós passamos nas praças e nos parques, mas, diante desse universo, comparado a uma média de 15, 16 viaturas, diante todo esse universo que se resume em demanda, serviços públicos, próprios, atividades da prefeitura, e você coloca 15, 20 viaturas, 20 não dá, mas é uma média aí. 15 viaturas na guarda, atender ocorrência, protege mulher. Vamos colocar uma média de 250 praças na cidade. Como que você atende tudo isso? Só para deixar registrado. Nós temos 15 viaturas e aí quando tem... É uma média, não é o valor exato, eu nem posso falar estrategicamente o número exato. Entendi, secretário, mas vamos falar. Então, a gente tem 15 viaturas que deveria estar fazendo esse trabalho, mas seis, sete estão acompanhando numa inauguração. A gente precisa rever isso melhor, não é? Então, eu desconheço, seis, sete viaturas numa inauguração. Poxa, eu estava agora, recente, no Jardim dos Passos, eu contei. que esteja um pouco exagerado ou se chegar... Eu posso mandar as fotos para o senhor e depois passar aqui no telão da casa, aqui, tranquilo. Pode ocorrer, Munhoz, e se houver uma informação ali que o indivíduo vai criar uma situação lá grave? Mas seis, sete viaturas... Sim, isso se chama, Munhoz, prevenção. Mas toda vez... Não descarte essa possibilidade. Tudo bem, secretário. Repito o que eu digo, isso se chama prevenção. Secretário, tudo bem, a vida do prefeito e do vereador é muito importante. Perfeito. Muito, eu concordo com o senhor. Mas daquelas crianças, daqueles pais que estão lá na praça, não é? Porque não passa uma, secretário. É, Munhoz, falar que as viaturas, um evento, elas vão significativamente suprir, essa semana não vão, isso é um problema. Não, não vão, secretário, mas você concorda comigo que ajuda? Vamos ficar aqui até amanhã nessa argumentação, entendeu? Não, eu só quero entender, secretário, porque eu vou sair daqui, eu vou voltar lá para o Éden, nós vamos para a Aparecidinha e as pessoas pediram para nós perguntarmos para vocês. Perfeito. Nós estamos participando de todas as audiências e vamos participar. Há possibilidade, sim, seis, sete, dez. Se a gente tiver uma informação ali que algo vai acontecer, há possibilidade. São perguntas da população, porque assim, eu não entendo, um munícipe lá se manifestar é um direito. Eu canso de ir mesmo, quantas tiverem, eu vou lá manifestar e vou mostrar para a população que não é isso. Agora, tudo bem, se a inteligência decretou que pode ter um bandido lá, concordo, tem que fazer, mas em nenhuma dessas inaugurações que eu estive presente não apareceu isso. Bom, enfim, vamos lá. Pode deixar, vereadora, está satisfeita, secretário. A última pergunta é da Fernanda e daí libero o secretário para o almoço e para voltar às 14 horas para as próximas audiências. já está com fome aqui no secretário. Uma questão, o senhor falou, a gente tem um déficit muito grande de profissionais. Hoje, está em torno de quanto? 400 guardas e serviços? Nós temos, em folha, 323. Isso decorre da falta de planejamento de governos anteriores. Não houve uma previsão, um perfil previdenciário. É bem reduzido. O tamanho do Sorocaba, acho que deveria ter, para fechar a conta, mil. A legislação federal, 13.022, ela prevê um número de aproximadamente, não me recordo agora, mas é algo em torno de 1.100, 1.200, até esse número. Então, o número não dá para fazer milagre. E daí você vê essas demandas. E, realmente, 323 e tem os turnos, tem... Excelência, só para fazer a observação, 323 é o contingente de folha. Você coloca férias, afastamento, problemas de saúde. A maioria dos nossos afastamentos ou são psicológicos ou posturais. O nosso trabalho, a Guarda Civil, é um trabalho que mexe com a pessoa. Você vai ali atender uma ocorrência, uma ocorrência envolvendo uma criança, uma ocorrência em que aquela vítima veio ao óbito por qualquer motivo. Na hora, você conduz essa ocorrência, vai até a delegacia, aciona os órgãos de resgate, corpo de bombeiros. Só que você leva essa carga para a sua casa. E, com o passar dos anos, isso vai judiando muito de você. O próprio estresse psicológico de você lidar com certas situações acaba pesando muito lá no final. Então, nós temos muitos casos de afastamento, uma média de aproximadamente 50. O problema postural também, muito equipamento, muito peso. Enfim, isso acaba se reduzindo aproximadamente 270, pouco menos. Aí você coloca férias, o servidor acaba saindo de licença por algum motivo. Isso se reduz mais ainda. Aí você divide isso por quatro. O que caia para 230, você divide por quatro. Você tem uma média de 70 e poucos agentes por plantão nativa. Só que a guarda funciona 24 horas, existem os postos fixos da guarda civil municipal, a parte interna que o agente acaba não saindo para a rua porque ele tem algum tipo de restrição. Enfim, é uma equação ali um tanto árdua de se fazer. Faça as demandas. Acredito que só unidades, eu me recordo agora, mas unidades escolares são mais de 200, sem contar quando ocorre um problema na escola estadual e a gente tem que atender. Porque, às vezes, não dá para você falar assim, chama a Polícia Militar, a competência não é minha. Não, é criança ali, o munícipe que está ali naquela situação. Uma infinidade de praças, serviços públicos, unidades de saúde, as próprias ocorrências, o dia a dia, o guarda está passando em uma determinada região. Como eu disse, é incidental, ele se depara com um furto, um veículo abandonado, ele acaba atendendo essa ocorrência e tem que dar prosseguimento a uma delegacia. Sim. É assustador, porque nós temos aí o afastamento por auxílio-doença, como o senhor comentou. Até quem dá atendimento a esses profissionais? Nós temos serviço no município de psicólogos que dá esse atendimento? Hoje, acho que a gente não tem o suficiente para dar esse suporte. Por mais que tenha na FUNCEV, também tem uma deficiência no número. Sim, perfeito. Eu gostaria de entender, secretário, qual é o modo de evolução e qual é o investimento hoje? Nós temos vários profissionais, vários guardas civis, que têm mais de 20, 30 anos de carreira, mas que ainda não tiveram a evolução funcional, não tiveram aí a sua evolução. Como que se dá isso hoje dentro da guarda? Porque a gente tem aí pessoas que entraram na década de 90 e ainda hoje continuam no mesmo número, com a mesma... Não sei qual seria o nome mais adequado. O mesmo cargo. É, o mesmo cargo. Tem a evolução classe 1 ou primeira classe, segunda classe. Como que se dá isso e tem uma projeção para que possa ter uma readequação com esses guardas para não se aposentar na mesma classe? Tá, boa pergunta, excelência. Nós temos a evolução funcional da prefeitura, aplicada a todo servidor. e temos também a promoção de cargos dentro da carreira ali. O que aconteceu com a Guarda Civil de Sorocaba? Ela ficou muitos anos sem o concurso interno. Não dá para se fazer uma promoção automática. Por quê? Simplesmente porque a Constituição, assim, o veda. A Constituição Federal, ela se dá. Ela diz, a Constituição Federal, que a promoção dentro dos cargos de carreira se dará por concurso interno de acesso. Então, não existe promoção automática. Mas o atual governo realizou, depois de 21 anos, a prefeitura, essa atual gestão do prefeito Rodrigo Manga, realizou o concurso interno de acesso na Guarda Civil de Sorocaba. Então, todos aqueles guardas que, de certa maneira, se prepararam, estudaram um pouco para prestar esse concurso, eles foram promovidos à classe imediatamente superior. Inclusive, o nosso quadro de cargos de superiores hierárquicos, ele era bem aquém da base da corporação. Começa com guarda segunda classe, guarda primeira classe, classe especial, classe distinta, hoje inspetor. Enfim, a atual administração, ela ampliou esses cargos, por exemplo, de classes especiais, que seria equivalente a um cabo da polícia militar, seria o responsável pelo serviço, 16 ampliou para 32. Então, isso foi muito bom para a gente, mas só uma maneira de promoção e evolução funcional, a mesma padrão da prefeitura e a evolução dentro da carreira por meio de concurso interno, realizado depois de 21 anos, 21 anos, realizado em meados do ano passado. Obrigado, não havendo mais perguntas. Só uma questão, o senhor falou que teve essa mudança, teve esse concurso interno de acesso, porque, assim, quem já está trabalhando há 30 anos, teve uma mudança, teve um aprendizado, teve toda a dinâmica, porque não dá para comparar quem entra agora e quem já está há 30 anos, todo o acúmulo e aprendizado que eles assumiram. Só que essas pessoas que não fizeram, que fizeram a prova ou que não estavam, não passaram, por diversas questões, não saberia dizer aqui o motivo, mas, então, eles continuaram na primeira classe ou teve fora essa prova interna, porque, na prefeitura, até mesmo nessa casa, quem os servidores têm por ano. Eles têm aí, se você faz um curso, você recebe uma porcentagem no salário, mas também tem aquela questão de período. Está há dois anos, está há cinco anos, você tem uma elevação por tempo de serviço no cargo, dentro do setor. Isso não funciona? Sim, perfeito, excelência. Na guarda, a mesma coisa. Você tem a evolução funcional horizontal, houve uma alteração, mas, acho que de um a nove, se não me engano, você tem o quinquênio, tem os anuênios, então, todo esse aumento em decorrência do tempo de serviço ocorre. Em relação ao salário? Ocorre, porém, na carreira, a promoção vertical, na carreira, a ascendência hierárquica, ela só ocorre por concurso público, por quê? Porque a Constituição assim o determina, nós não poderíamos fazer diferente. Então, continua, quem entrou primeira classe, que o senhor falou, E tem segunda classe? Segunda, primeira, classe especial. A classe especial. Então, nesse caso, é só a prova interna ou o concurso? A prova interna é o concurso interno de acesso, porque a Constituição assim o determina. E qual é a regularidade que acontece? Então, ficou 21 anos sem concurso. O último concurso interno foi em 2022, e isso trouxe um prejuízo muito grande para a corporação, inclusive para os guardas. Esse atraso. O prefeito, ciente dessa situação, realizou ali o mais rápido possível esse concurso interno de acesso, onde a maioria dos guardas foram promovidos, inclusive aqueles mais antigos. Foi em meados de 2023. E tem alguma previsão para o ano que vem, para que tenha também quem não passou no último? Porque tem pessoas que ainda estão há 20 ou 30 anos que não fizeram essa prova ou que não passaram, mas que poderiam fazer o curso até para se aposentar com a evolução. É que, na verdade, é assim, esse concurso é classificatório. E, havendo os claros nos cargos ali, imediatamente aqueles que ficaram, eles podem ser reaproveitados em dois anos, aplicam-se as mesmas regras, dois anos, prorrogável por mais dois anos. Então, haveria, inclusive, novos classes especiais foram promovidos agora dentro dessa regra. Então, quem emprestou em 2023, válido por dois anos, vai ser prorrogado então como jornalista? Sim, havendo os claros em decorrência da aposentadoria, sim, a gente espera, mas, havendo os claros na carreira, a gente pode, dentro desse tempo, aliás, promover esses guardas civis mediante ali uma escola preparatória, dentro ali da carreira. Sabe por que eu digo isso, secretário? Porque os guardas que entraram na década de 90, eles não têm, assim, se os governos anteriores não fizeram esse concurso interno, teoricamente, eles foram prejudicados, porque, no decorrer dos anos, não foi feita nenhuma prova interna. e, de repente, aconteceu em 2023, e muitos que não passaram, que não fizeram, eles perderam a oportunidade ou foram prejudicados, e muitos estão se aposentando com a mesma com a mesma anaclatura que entraram, muitas vezes. E isso, para eles também, acho que vocês têm conversado com vários guardas civis, para eles também isso é ruim, porque todos os guardas civis são profissionais comprometidos, têm o compromisso com a verdade, com a justiça ali dentro, em fazer seu trabalho da melhor forma, mas, pelos governos anteriores, eles foram prejudicados. e, agora, eles gostariam de aposentar tendo essa evolução. Eu não sei se tem essa conversa interna, se o senhor já ouviu alguns guardas civis nesse sentido. Não sei se o senhor já tem alguma proposta para encaminhar para o prefeito que pudesse auxiliar e corrigir o erro que aconteceu no passado, porque houve um erro, não é, presidente? A gente teve aí, os outros governos não fizeram isso que era para fazer e agora estão para se aposentar. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Não sei se o secretário tem alguma sugestão, tem alguma conversa com o prefeito para fazer nesse sentido. Sim. Até encaminhar para essa Casa de Leis uma alteração, não é? Sim. Respondendo a sua pergunta, vamos encerrar para poder almoçar, porque já é uma e... Tem mais uma... Então, isso faça, então, a gente já encerra, a Fernanda precisa poder tocar. Pode fazer, Fernanda. Depois dessa pergunta é sobre a contratação. O senhor disse que tem previsão de contratar através de concurso público, mas o orçamento do... Só para pagar os serviços, o RH, são de 73 milhões, de um total de 81 milhões. Chamamento da Guarda Civil Municipal, está incluso já esse valor, porque esse valor é mais para cobrir o que você já tem. Tem para o próximo ano uma previsão de ampliar isso, porque esse recurso que estou vendo aqui é para o ano que vem. Então, vai ter o concurso público, mas não vai haver chamamento? Não, na verdade, excelência, o concurso já se encerrou, se não me engano, de tal 01-2023. Ele já se encerrou e os guardas civis estão em vias de serem chamados para começar a escola, acredito que em fevereiro, mais ou menos. Quantos? Mais ou menos. A gente espera aí, é uma questão de capacidade nossa, na verdade. Pelo prefeito, ele já tinha chamado os 300, mas a gente vai ter que dar instrução, entender a matriz curricular da Senasp, a gente tem a nossa escola própria. A gente vai ter que formar esses guardas civis dentro de uma matriz curricular, isso envolve uma série de questões, inclusive de chamar convidados para dar aula. Enfim, a nossa capacidade, a gente está estimando, seja formar turma de até 100, formar turmas de até 100, duas turmas de 50, que é o que comporta aproximadamente as salas de aula. e o orçamento, com relação ao orçamento, acredito que não vai ser problema, porque, uma vez que o concurso público já se exauriu, na verdade, e esses guardas estão aguardando somente esse chamamento, então, a gente entende que já está contemplada essa receita, aliás, essa despesa fixa com folha de pagamento. Até para entender, esses 73 milhões são do recursos próprios para pagamento dos trabalhadores do RH, então, eles já estão dentro, com tempo, excelência. Os que vão entrar, que são em torno de 100, 300? São 100, excelência, como eu disse. Ainda é baixo, não é, secretário? É baixo, mas é a nossa capacidade, excelência. Muito baixo. Ali, a gente gostaria de contratar, na verdade, 300. O senhor comentou, teria que ter mais, acho que teria mais 600 para suprir. Sim, perfeito, perfeito. mas, infelizmente, aí entra numa questão estrutural, da nossa capacidade estrutural ali, propiciar a instrução local para que eles possam fazer refeição, banheiros, entra tudo isso daí, na verdade, equipamentos. Obrigado, secretário. E a pergunta que eu fiz, se tem algum projeto? Ah, sim, excelência. Como eu disse, a nossa maior dificuldade hoje é achar um instrumento que dê legitimidade para essa promoção e que não seja inconstitucional. Então, isso está, é um estudo em curso, mas a gente gostaria ali, pelo menos no final da carreira, exemplo da Polícia Militar, quando aposentasse, fosse promovido um cargo imediatamente superior, não é descartado, mas a gente encontra ali, no momento, talvez uma, uma, um entrave jurídico ali, e a gente precisaria descobrir como superar essa questão. Ou seja, não é descartada, mas é uma questão jurídica, que eu não saberia dizer bem, nesse exato momento, é possível ou não é possível essa promoção sem um concurso interno de acesso. Obrigado, secretário. Uma boa tarde. Agradeço aí para a sua atenção aí e disponibilidade dos vereadores, e convidamos os vereadores e vereadoras para a próxima audiência, que é com o... Oi? Capão Serve, não é? Obrigado. Boa tarde. É, duas horas da tarde. Nós da Secretaria de Segurança Urbana agradecemos, e reforço mais uma vez, é uma honra morar numa cidade em que tem uma casa de leis com vereadores tão competentes, tão combativos e tão comprometidos com a causa pública. Estamos à disposição. Excelências. Excelências. Obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.